Produtividade, eficiência, redução de desperdício e resultados positivos dos custos são alguns dos principais ganhos que a tecnologia traz para o agronegócio. Em todo o Brasil, quando se refere em produzir com tecnologias de precisão, logo vem à cabeça um mundo tecnológico de robótica eficiente, de máquinas e equipamentos de alta resolução. É o que a maioria dos produtores brasileiros estão buscando. Na região sul do estado do Maranhão, berço da tecnologia de precisão, a cada dia os agricultores estão aderindo ao conceito da Agricultura 4.0, que possibilita interferência e conexão de software e sistemas digitais às máquinas agrícolas. Quem faz uso dessa tecnologia é possível otimizar a gestão do negócio e diminuir o tempo de trabalho, seja no campo ou na própria indústria de beneficiamento. Na região produtora de balsas, é comum encontrar tratores, colheitadeiras e demais maquinários utilizados por grandes produtores nas inovações da 4ª Revolução Industrial, com plataformas digitais específicas. São os recursos tecnológicos que facilita o manejo e possibilita aos agricultores encontrar soluções imediatas para a lavoura, desde o preparo do solo e plantio até a colheita e beneficiamento da safra. São maquinários modernos que permitem trabalhar linha a linha, somente com a ajuda de softwares conectados via satélite. Essa fazenda, localizada no município de Riachão, a 50 quilômetros de Balsas, é prova maior que as tecnologias empregadas em campo é o caminho para a inovação. Apesar de ser uma fazenda especializada na produção de gado, faz parte do Sistema Integrado Lavoura Pecuária. A fazenda possui 2.700 hectares com reprodução de 1.100 matrizes. Essa fazenda é produção de gado e grãos. A gente trabalha com lavoura pecuária e isso aí vem nos agregar bastante. Na parte da produção, isso nos traz grandes benefícios. Mas o que chama a atenção são as tecnologias empregadas em campo na produção de grãos. Tudo que eu for fazer na fazenda, eu tenho que comunicar o suporte técnico para que eles nos auxiliem nas atividades que a gente vem fazendo. E às vezes me dá um certo conforto por ter mais pessoas que estão nos auxiliando e informando o que está acontecendo no campo. Dos 2.700 hectares, 1.257 foram plantados com soja e 270 hectares com milho consorciado com capim, que além de servir para a produção de grãos, parte dele vai para a ração e a outra tem silage como destino. De acordo com o gerente da fazenda, antes da implantação do sistema tecnológico na propriedade, o rendimento médio na safra de milho, por exemplo, era em torno de 90 a 100 sacas por hectare. Com a implantação do projeto, está rendendo 125 a 130 sacas por hectare. Para nós teve grande benefício. Antes do sistema, a gente precisava de internet, vir na sede para poder comunicar aos técnicos da assistência da empresa. E daí esses técnicos tinham que deslocar na fazenda, ver o que precisava e depois voltar lá para buscar as peças e resolver o problema. Hoje, com a tecnologia, a máquina é conectada direto no campo e ela já passa o código da peça que precisa, caso venha a ter dado problema. Então isso nos ajudou bastante, porque quando o técnico se desloca, ele já sabe o que ele vem fazer na fazenda e o que ele vem resolver da máquina. A fazenda está em plena colheita do milho. Só que antes de iniciar qualquer procedimento em campo, o primeiro passo dado é com essa carretinha de internet via satélite. É esse reboque responsável por interligar todo o sistema de comunicação digital das máquinas em campo. Para dar início à colheita da safra de milho em determinado talhão, o primeiro procedimento é levar a carretinha de internet, né? Isso, o primeiro procedimento é levar a carretinha para o campo, faz toda a instalação da internet no campo e daí a gente inicia a colheita. Para que quando a gente iniciar, a gente já tenha o suporte interligado com a máquina. O que garante a autonomia dos equipamentos em campo são três placas solares que geram energia para duas baterias de 400 amperes, responsável por manter ligado um mini-provedor de internet com capacidade de abrangência em um raio de dois quilômetros, como explica o coordenador do centro de suporte, Júlio César. Como é que funciona essa carretinha? Essa carretinha funciona com sinal de satélite. Então é necessário primeiro sintonizar o satélite, ajustando a carretinha através dos niveladores, fazer com que a antena seja posicionada para pegar o satélite correto, avançar o sinal do roteador Wi-Fi e para isso vamos precisar da tecnologia dentro da carretinha, que é o modem do satélite, o modem Wi-Fi e o conjunto de baterias e energia para fazer esse sistema funcionar. O sistema para funcionar é bem simples. É necessário primeiro fazer essa análise da posição do satélite e para isso a gente conta com um aplicativo e esse aplicativo nos auxilia a saber a localização desse satélite. Depois que essa localização é achada, aí sim, o sinal é conectado e a internet está disponível no campo. Tudo muito fácil e rápido. Tudo muito fácil e rápido. A ideia é sempre gastar o mínimo de tempo possível e ter o máximo de tempo da máquina disponível no campo. A indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial, engloba uma série de sistemas tecnológicos, como, por exemplo, internet das coisas, inteligência artificial, robótica e salvamento de dados em nuvens. Tudo isso implantado em uma máquina como essa muda totalmente o sistema de produção. No momento da colheita, a presença de software garante a geração dos mapas de colheita que indica o que cada talhão produziu. Assim é possível identificar a qualidade do solo e a quebra de grãos. A ferramenta revela igualmente a produtividade nos pontos do talhão, o que permite a avaliação do solo e a identificação dos espaços com deficiência de nutrientes que exigirão um plano de ação. Outros dados da máquina que são monitorados via máquina e com isso são jogados pela internet, são os dados de desempenho, como, por exemplo, velocidade de deslocamento da máquina, quantidade de hectares produzidos por essa máquina, hectares por hora, distância de deslocamento e tensão da bateria. Então, através do monitoramento remoto, nós conseguimos, então, mensurar a saúde da máquina através dessas medições, se a bateria está descarregada, se ela está gerando, se o alternador está funcionando, se há algum código de falha. E com isso a gente consegue, então, deixar a máquina trabalhando e caso venha acontecer uma falha, algo mais grave, entramos em contato com o operador ou com o gestor da frota e fazemos, então, a possível intervenção para manter a máquina trabalhando ou evitar que algum problema mais grave seja gerado na máquina. Outra novidade é que tudo o que acontece em campo está sendo monitorado em tempo real pela central de operações técnicas que fica na cidade. A partir da central, é possível gerar e analisar um volume massivo de dados, facilitando sua rotina e permitindo uma produção em larga escala com qualidade. Outro fator fundamental da 4.0 é o suporte técnico garantido que o sistema oferece em tempo real. No momento que produzimos essa reportagem, a central técnica orientou sobre uma possível falha no sistema da máquina colhedora e o problema foi solucionado sem a necessidade da vinda de uma equipe ao local. Falando em acesso remoto, o centro de suporte está ligando. Oi, Helder, o que foi? Júlio, a sua máquina coletadora apresentou um código da LC1, a sua máquina 660 do final 300. Ela é controle da altura da plataforma, voltagem do sensor de pressão, do cilindro de elevação da plataforma. Você viu? Oi, Helder. Ah, obrigado por entrar em contato. Não, deixa eu dar uma olhada aqui no monitor da máquina. Só um momentinho. Realmente, apareceu um código de erro ativo aqui da plataforma. tem como tu me orientar sobre o que eu posso fazer? Certo, Júlio. Você pode estar verificando. Você está na máquina? Sim, eu estou sentado dentro da máquina. Ah, sim. Você vai do lado de fora dela aí, do lado esquerdo, você pode ir no bloco hidráulico aí, próximo ao filtro. Filtro hidráulico também. Vai ter um x-code. Dá uma verificada, vê se está tudo ok, se não tem resíduos, sujeiras. Entendi, Helder. Então pode ser só o sensor. Aguarda na linha que eu vou verificar esse sensor e ver se o problema é resolvido. Tá. Tá bom. Detectou algum defeito na máquina? Você vê como a internet facilita as coisas, né? Nós conversamos sobre a máquina e acabou que gerou um código de falha e o centro de suporte proativamente já ligou para me fornecer um auxílio para ver se eu consigo resolver esse problema daqui mesmo do campo ou se é necessário solicitar a ajuda do concessionário para uma ajuda mais técnica. Helder, eu estou aqui do lado esquerdo da máquina. É no bloco hidráulico quadrado? Sim. Isso, próximo a ele tem um filtro. Você identificou o filtro? Sim, tem um filtro do lado esquerdo. Ah, achei o bloco. É um sensor... Isso é um sensor. Achei ele aqui, ó. Parece que ele estava folgado. Deixa eu colocar ele de novo aqui. Conectei. Agora eu vou verificar na máquina se o código desse erro vai ser armazenado. Ótimo. Entrei na máquina. Vou olhar aqui no monitor. Tá, olha aí. Ah, ó. Parece que o código sumiu. Sem mensagens para exibir. Parece que deu certo. Obrigado. Eu vou botar a máquina para molher. E se caso aparecer mais alguma coisa, eu entro em contato com vocês. Obrigado pelo suporte. Eu que agradeço. Qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado. Valeu. Problema resolvido, uma economia a mais do bolso do produtor. Com a internet, ficou mais fácil o nosso dia a dia, porque consegui resolver o problema da minha máquina, a minha máquina vai voltar a trabalhar, e eu não precisei esperar vir alguém do concessionário para me dar um suporte, porque o problema era mais simples e eu consegui resolver por aqui. Vejo que o campo conectado compensa e ajuda o produtor a manter a máquina mais tempo trabalhando e menos tempo parado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.